O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, oficializou a transferência de trechos de rodovias estaduais que passam por poços de caudas para o município, por meio dos termos de transferência de domínio publicado no Diário Oficial do Estado. A prefeitura já tinha feito esse pedido, já tinha esse plano, como foi feito com a Venceslao Brás, a gente tinha esse pedido porque a gente quer municipalizar para poder ter intervenções sem ter uma burocracia muito maior. Então, para desburocratizar isso, o município consegue fazer melhor. Então, o Estado fez um termo de transferência de domínio e a partir desse termo de transferência de domínio o município assume a responsabilidade dos trechos. O trevo do Bianuzzi, que é frequentemente alvo de reclamações dos moradores, é um dos locais que passa a ser de responsabilidade do município. Ao todo, o poço de caudas recebeu mais de 6 milhões do governo estadual, valor destinado para a manutenção dos trechos transferidos. Este ano foram transferidos dois trechos. O primeiro trecho é o trecho de Mundo Cardilo. Então, é o trecho que é compreendido entre o hotel Floresta até a Saturnino de Brito. O outro trecho é a BR-267. Então, é o trecho que vai do shopping até a entrada da fazenda de Queirão, ali na Celanese. O trecho que dá a Celanese até o marco divisório ainda é de responsabilidade do Estado. Com a municipalização, Poços de Caldas passa a ser o proprietário desses trechos, o que permite à administração municipal realizar obras e melhorias, promover a segurança viária e explorar fontes adicionais de arrecadação. Hoje, para fazer qualquer tipo de intervenção, a gente precisaria de autorização do órgão estadual, lá em Belo Horizonte. Então, agora, a gente pode pegar os problemas que chegam para a gente, a demanda, pintura de faixa, instalação de redutores, até a própria rotatória do Centenário, que já tinha um projeto, a Prefeitura tentou aprovar no órgão estadual, a gente pode fazer isso com uma maior agilidade, porque agora a responsabilidade é do município. A gente pode pegar os problemas que chegam para a gente,